Agora cedo veio na meditação, mas sabe que essas coisas vão fluindo sem você se debruçar para pensar nisso. Isso vai vindo naturalmente, assim. O próprio dia, a vida vai trazendo essas percepções, né? Eu não sei se tem ocorrido isso com você. O tempo, o tempo mesmo, o clima, a ambientação, assim, de você, parece que leva você até o teu passado. E você sente, como se você estivesse lá de novo, como se estivesse repetindo a mesma atmosfera psicológica. E você consegue entender situações que você vivenciou, mas não entendeu ela, não compreendeu ela, não digeriu. E incorporou aquilo, de uma certa maneira, e aquilo causou uma ferida, um ranço, uma marca psicológica não percebida. E que aumentou mais a estrutura nevrálgica de medo. Que é o que eu estou percebendo, assim, nitidamente. As pessoas acreditam que amam, né? Elas acreditam que as relações delas são frutos do amor. Elas acreditam nisso porque elas estão imitando o modelo. Que é esse modelo com o romantismo. Essa coisa que vem já do animal, né? Esse romantismo depois ele produz a posse. E a posse produz o medo. E aí a realidade do que faz a relação, que não é amor, mas é medo, isso daí vai para a educação. Então essa educação é uma transferência de medo que é justificado como sendo amor. Você não é educado por amor. Você é educado com base no medo, que produz ajustamento. E que esse ajustamento ele vai embotando, ele vai acobertando toda a tua originalidade, toda a tua espontaneidade, toda a tua criatividade. Você para de ser um ser genuíno. Você vai se amoldando, você vai se amoldando, você vai se amoldando. E vai sempre criando o medo de que o seu amoldamento, que o seu ajustamento não está sendo compatível com o que é esperado desse ajustamento. Então você vê, tudo vai se tornando uma maneira de ampliar essa estrutura nevrálgica de medo. E aí entra o medo de perceberem que você tem uma estrutura que funciona em cima de medo, que você é um ser humano medroso. Então além de toda essa coisa do medo do ajustamento, você ainda tem esse medo de que as pessoas percebam a realidade psicológica que você vive. Mas vê, isso, não há consciência disso. Você está sentindo isso, você está vibrando nisso, mas não há uma consciência de que você está com medo, de que as pessoas percebam que você tem medo. Você está vivendo isso, você está sofrendo isso. Isso está sendo você. Por isso que o desejo, o prazer, se torna super importante. Porque nesse momento de desejo e de prazer, esse medo dá uma folga. Essa estrutura nevrálgica de medo, ela dá uma... É, porque o prazer e o desejo abafam. É, mas como o medo tira a sua inteligência, você também busca o desejo e o prazer de forma não inteligente. E aí bate o medo de que você seja descoberto na sua forma de prazer. Então você vê, tudo que você passa a fazer com essa estrutura nevrálgica de medo, só amplia cada vez mais o medo. É, porque naquele momento que está sendo a coisa acontecendo ali, e você está desfrutando do desejo, do prazer ali, daquelas coisas, você não está percebendo. Mas é, às vezes, porque às vezes na hora que você está desfrutando já vem a coisa cobrando, né? Mas assim, normalmente não. Mas é rápido aquela coisa e já volta, porque aquilo é só um paliativo, né? E parece que quando volta, volta mais forte ainda. E aí você tem que ter mais desejo, mais prazer pra compensar. Sim, não. Toda movimentação que está partindo do medo, retroalimenta o medo. Retroalimenta essa estrutura nevrálgica de medo. E o medo vai embotando e vai travando a gente. Ele vai cada vez mais matando a originalidade, a autenticidade e a criatividade. Chega um determinado momento que você está tão travado pelo medo que você precisa de uma forte droga. Então aí é natural, você vê o adolescente, a gente na nossa adolescência, o adolescente em si, recorrer à droga. Ele precisa de algo que destrave ele desse medo. E droga, a sociedade te apresenta N formas de droga. Droga do poder, droga do prestígio. Não é só a droga, a dependência química. A droga em vários modelos, alguns socialmente friais. Relacionamentos pessoais, afetivos e sexuais, poder, aquisição, consumo, tudo isso é droga. A fé, a crença em alguma coisa. Você acreditar, não é só a crença religiosa. A crença é a crença. Qualquer coisa que você acredite é crença. E aí aquilo que você encontrar que dê um prazer e dê um alívio momentâneo dessa tensão produzida por essa estrutura nevrálgica de medo, você se torna dependente disso. Totalmente dependente disso. E aí o que acontece? Quem está em volta e não tem também inteligência, não entende porque isso é tão importante para você. Não consegue perceber isso. É porque ele não está percebendo a própria dependência que ele tem. Pode não ser a mesma coisa que a que ele apresenta, mas ele também tem as drogas dele de escolha. Aí o que acontece? Mas não percebe, porque socialmente eles são aceitas. Aí eles vão vir e vão tentar atacar a sua forma de droga, que é super importante para você. E aí isso amplia ainda mais o seu medo, porque você tem medo que essa droga, que te alivia momentaneamente desse estado de tensão, de inquietude, de medo, seja abafado, seja retirado de você. Então você vê, tudo vai produzindo mais medo, mais medo, mais medo. Por isso que eu falo que a crise, que a depressão é uma bênção, se ela for devidamente assistida. Se ela for devidamente assistida, porque ela vai te levar a um movimento de compreensão desse medo. Se não for devidamente assistida, vai criar um rótulo, um estigma e mais medo em cima desse rótulo e desse estigma. Uma dependência assistida, que também vai criar medo de você não ter essa dependência assistida. Por exemplo, os calmantes. Ah não, falta lítio em mim, eu vou ter que tomar lítio para o resto da minha vida. Falta lítio ou falta inteligência para você entender o medo? E aí a confusão está completa. Porque vai causar embotamento, é só um paliativo, é aquilo que só na hora que você toma que você sente o efeito, mas vai embotando aquilo, aquilo vai fazendo um efeito, vai ocasionando um efeito no teu organismo. O medo mina o florescer de todas as nossas atividades com criatividade e amor. Mina a possibilidade disso. Minou todas as áreas. O medo, essa estrutura egocêntrica medrosa, não consegue acessar o amor, né? Não é para ser acessado. Mas ele não deixa você olhar para o que tem que olhar, para o próprio medo. Ele não deixa, ele não deixa, né? A estrutura não deixa olhar para isso. Ele não deixa fornecer o amor. Então, aí não tem como florescer. Não tem como. Porque para florescer, você precisa compreender a estrutura. E há sempre uma fuga, há sempre um mecanismo de fuga, de não enfrentamento da coisa. E é muito sutil, porque às vezes a pessoa não percebe, mas ela está fugindo. Porque é muito sutil isso. Quem que já ficou mesmo ali com medo enfrentando, sem deixar ele entrar? Não, geralmente tem uma fuga, vai atrás de uma coisa, e a fuga não é necessariamente algo que, né, que seja ilícita. Não, a fuga às vezes está numa própria, na própria espiritualidade, né? No próprio seguir o movimento que a sociedade te apresenta. Também. No próprio ajustamento. O próprio ajustamento é uma fuga. Não, isso aí é uma fuga que é gritante. Mas assim, a própria espiritualidade, às vezes acaba sendo uma fuga. Dependendo do que eu estou querendo me convencer da coisa ali, se eu estou fazendo um esforço para... Eu estou fugindo. Quando eu tenho esforço, eu estou... é fuga, né? O esforço é uma violência que me faz fugir de mim mesmo. E nunca vou ter o contato, né? E aí eu vou ficar contando historinha para mim, cheia de ilusão, cheia de devaneios aí, que é mais fácil. Por que é que quase ninguém gosta das leituras do carro? Porque ele não dá resposta, ele manda você ficar com você mesmo. Ele te aponta... Ele aponta para você não fugir do medo. Não, então, ele te aponta o próprio medo, a própria... todo esse interior aí, entre aspas, né? E aí as pessoas querem um método, uma disciplina, uma técnica. E aí... não tem como, né? Eu vou querer alguém que me dá uma resposta, que me dá uma coisa, que me dê segurança, né? Que me dê um acalanto ali. E enquanto eu ficar procurando isso, eu não vou ter um enfrentamento. Com a dor, o sofrimento que o medo traz, né? E vai ficar voltando. É tão claro como que a estrutura disfuncional... Não é que tem uma família disfuncional, a sociedade é disfuncional. E a sociedade é formada por famílias que são disfuncionais. Então, essa disfuncionabilidade, ela cria o medo. Você vê que a sociedade inteira é controlada pelo medo. Você vê a mídia... O tempo todo é para embotar medo, é para colocar medo, é para colocar medo. O tom enfático das coisas, né? É medo. Se não tem uma educação para você olhar isso... Acaba criando adultos completamente imaturos. É infantis. Por que o que é imaturidade? A imaturidade é se permitir a continuidade da afetação do medo. Isso é imaturidade, no meu ver. Mas o jeito que é criada toda essa estrutura, do jeito que é formada a sociedade, a família... É aquilo que a gente vem falando, né? Nós somos frutos da libido e não do amor. E que foi esse próprio medo que causou toda essa estrutura aí... Medrosa. Cheia de falácia. O que a gente falou outro dia... O que se acredita ser amor é medo. São componentes de medo. Que é mascarado atrás dessa palavra amor. Então perceba assim... Se você não consegue ficar com medo... E perceber da onde parte a influência dele... Quais são as reações que ele pede... Se você não compreende esse mecanismo... Se você não consegue enxergar ele... Como está ocorrendo agora... Sem esforço nenhum... Isso não está vindo por um processo de análise... É muito interessante... Isso está subindo. Sim. Isso está subindo e você vai tendo uma compreensão de todas aquelas situações... Que foram extremamente dolorosas... Extremamente complexas... Você não conseguia entender aquilo... E foi engolindo... Foi incorporando... Foi criando uma série de traumas... E medo em cima de medo... Um reforço de camadas de medo. É porque o medo está sempre pedindo para você fugir, né? Eu percebi isso... É fantástico... Aí eu te pergunto... Como que um ser humano... Que a estrutura dele é medo... E o maior esforço dele... É disfarçar esse medo... Ora... Essa tentativa de disfarce do medo... Mantém você num estado de tensão... Como que você num estado de tensão... Pode dar atenção a algo... Com a totalidade do teu ser... Como é que você pode ter comunhão com algo... Se você está num estado de tensão... Pois é... Não tem como... E se você não tem comunhão com nada... Como você pode descobrir... O que esconde a palavra amor? Pois é... Às vezes as pessoas se iludem, né? Por quê? Se ilude porque não vai a fundo... Não vai até o fundo de tudo que é falado... Fica só na superficialidade... Superficialmente é tudo muito lindo, maravilhoso ali... Aquela coisa... É tão lindo ver isso... Apesar de doloroso... Sim, mas isso é fantástico... Mas é lindo ver isso... E ver... É extraordinário... O revelar da sua história... Da história dessa estrutura... Pela qual você ainda funciona... E ao mesmo tempo perceber que... Nessa revelação dessa estrutura... A revelação dela... Está queimando ela... É... Está dissolvendo, né? Está dissolvendo, inclusive... Os medos... Que a compõem... Que essa estrutura é medo... Totalmente... Medo e desejo... Tudo... Gritou para você... Tenha medo de mim... Tenha medo de mim... Tudo gritava... A educação é feita à base de medo... Tudo... Tudo... Cuidado... É sempre assim... Cuidado... 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 Tenha medo dos seus pais... Cuidado... Tenha medo de Deus... Senão você não vai morrer no fogo do inferno... Se você não for bom... Tenha medo do governo... Senão você vai ser preso... Para o resto da sua vida... Tenha medo... Tenha medo... Tenha medo... Da sua aposentadoria... Tenha medo disso... Tenha medo... Tenha medo de mim... Essa é a estrutura básica... Essa é a linguagem básica... E aí condicionou tudo... Ferrou tudo... Ferrou tudo... Não tem... Não tem preço... O acesso... A esse tipo de olhar... É porque eu vejo que... O pior de tudo... É que... Todo mundo acha que é normal isso aí... É assim mesmo... Não, é assim não... Mas você tem que... Ah não... Mas você tem que... Porque é implantado o medo de você... Não perceber que isso é anormal... Já é implantado esse medo... Não olhe para isso... Não questione... Aceite... Conforme-se... Funcionou com seus pais... Ah, quer dizer que está todo mundo errado... E você está certo? É... Como compreensão... É... Vê isso e não ser afetado... Pela mágoa... Vê isso de uma maneira... Que te liberta... Não que te aprisiona... Não que te aprisiona... Com outro tipo de capa... De medo... É... Zerar a coisa, né? É... Essa compreensão... Ela vai trazendo um apaziguamento... Um apaziguamento... Com esse passado... E um apaziguamento... Com isso que você está percebendo aqui... Que ainda é resquício desse passado... É... Quem sabe uma hora a gente saiba o que é gratidão, né? Porque essa entidade... Não... Isso já vai trazendo uma gratidão... O que eu estou vendo aqui é assim... Está ocorrendo uma gratidão... Até a possibilidade de ver isso... Quando você vê isso... E compreende isso... Naturalmente vai desmontando... A ingratidão... Que você mantinha... De situações... Justamente por não ter uma compreensão dessas situações... Mas ainda é gradual, né? Ainda não está instalada a gratidão... Então, por exemplo... Vai apagando o ranço... Que você tinha na família... Vai apagando o ranço das situações... De abuso... Que você sofreu... Vai apagando também... A culpa... Das situações de abuso... Que você... Perpetuou... Passou para frente, né? A coisa... Recebeu e passou adiante... E se a gente não está atento a isso... Acaba repetindo a mesma coisa, né? Então, que bom que veio essa percepção de tudo isso... Isso aí não tem preço mesmo... É lindo demais... É lindo demais... É lindo demais... É lindo demais... Tchau?